Não fui eu não, não fui eu não, foi ele, não foi, não fui eu, foi ele No começo eu confundi você, Gabi, mas agora eu já decorei Você ainda confunde, porra Para, o que você quer, senhora? Quer que eu vá pra lá? Gente, gente, é o Dulcino, ele tá do meu lado, ele tá do meu lado Ô, caralho, que você não manda em mim, bada O Dulcino, porra, ele tá do meu lado Senhor, calma, ah, ele quer amizade, ele quer amizade, vem cá Ele quer amizade, vem cá, senhor Onde que ele tá, onde que ele tá Aqui, ó, ele tá comigo no mercado, aqui, ó Aí ele tá chutando aqui por mim, ele quer amizade, galera, eu tô farmando aqui Não, eu acho que ele, eu convenci ele Eu cheguei, ele chegou na minha frente, eu agachei, ele levantei, ele aceitou, ele tá bom Ai, foi bom, senhora Olá, seu amigo Tá, vem cá, senhor, vem cá, senhor, vem cá É, Lucas, vem cá, vem cá, Lucas, aqui, ó Aqui, ó, Lucas, aqui, ó, vem cá Ele fez não, ai, que bonitinho, mano, que bonitinho Que bonitinho Ai, que bonitinho Sim, senhor, não, sim, não, sim, ah, mano, que bonitinho, ó, que feliz agora Ah, sim, eu apontei pro gancho, ele falou, não Cara, é loucaço Senhor, deixa eu te secar Deixa eu te secar, senhor Obrigado Eu vou secar você, senhor, infinitamente, viu Acabou, acabou, acabou Olha, vai fazer não, que acabei, olha lá, olha lá, que bonitinho, que bonitinho Que isso, Matheus A puta, velho, foi bonitinho, olha lá, sim, ah, velho Então, vem cá, senhor, vem cá, ó Ah, velho, eu tô muito feliz agora, velho Toma essa palestra na tua cabeça, Lucas Vem cá, senhor, vem cá Aí, ó, toma As jegas, como if i chutem Oh, não Será que ela se encontrou? Ah, não Gente, eu acho que ele só gostou de mim, viu, não quero falar nada não. Vem, vem fazer gerador, vamos fazer gerador, vamos fazer gerador. Vai senhor, vai senhor, chute. Tá no pé não, vou fazer agora. Olha que bonitinho, velho. Não, eu vi ele na minha frente, a gozinha passando, eu agachei, levantei ele, saí da infelizidade e fez cinco cabeças. Não, não vou embora não, vai ficar aí. Ficamos na vontade. Isso, Lucas, caralho. Para de bater na minha bunda. Pare de bater na minha bunda. Meu namorado vai vir aqui, ele é meu irmãozão, viu. Ele é negão. É, o cara me amou, eu sei, moço, eu sei, obrigado. É, eu venho atrás de mim. Só que eu matei, ó. Aí, ó. Obrigado, meu amiguinho, gente. Ai, cadê ele? Aqui, a senhora. Vem cá, senhor. Calma, mas eu vou, senhor. Ai, ele tem bagulho de quebrar a pala, ele tira. Posso, senhor? Posso? Tá bom, deixa eu fazer, tá bom, tá bom. Ah, gostei dele, eu te amo, cara, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu quero casar com você, moço. Eu sou o único que ele mata, tá ligado? Não, porque o cara tá morto pra rolar. Eu também, porque o meu engenheiro parrou. Calma, eu vou derrubar a palete nele. Eu faço, tipo, vem cá, ele faz cinco a cabeça. Que bonitinho. Matheus, eu tô derrubando a palete nele. Matheus, eu tô derrubando a palete nele. Chute, senhor. Chute isso, senhor. Como é que eu nem tirei ele batendo a sininha de Belém? Tá bom, vem, segue. Vai, chute, senhor. Vai, chute. Tá na frente, Bia, porra. Vai. Chute, senhor. Tá bom, ele não quer chutar. Vai, vamos fazer isso aqui logo. Ele cagou pra vocês. Ó, gente, faz giradoria. Vamos ver se ele vem comigo, ó. Vamos ver se ele vem comigo, ó. O cara só vem comigo, velho. Meu guarda, meu guarda, meu guarda. Senhor, mate ele, senhor. Eu, eu, deixa eu vivo. Calma aí, eu achei uma lanterna amarela aqui. Obrigado. Ah, não tem palete aqui, não tem palete aqui, não tem palete aqui, ó. Chute, senhor. Chute, senhor. Vai, ele vai chutar, vai. Obrigado. Vem cá, senhor. Vem aqui com o senhor. Vem aqui, senhor. Vem cá, vem. Vamos dar um rolê. Aqui, ó, senhor. Vai, Gabi, aqui. Mate ela. Mate ela. Mate ela. Pode matar. Não, 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 não. Mate ela. Eu vou fazer assim, gente, eu não vou fugir, eu vou deixar... Eu não vou fugir, ó, tá essa lanterna aqui, ó. Eu não vou fugir, eu vou ficar com ele aqui, eu gostei dele. Vem cá, senhor. Tá bom, obrigado. Senhor, vem cá. Tá bom, tá bom, desculpa. A lanterna não achei, é? É, eu achei ela no chão. Aí, ó, dá pra mim, calma, dá pra mim. Deixa, dá pra mim, deixa eu ver se ele... Deixa eu chegar, calma. Dá pra mim, Lucas. Deixa eu chegar, calma. Dá pra mim, deixa eu ver se ele deixa ossegar, solta aí. Tá bom, Gabi, deixa eu ver se ele deixa ossegar, daí, Gabi. Eu te devolvo, eu só te devolvo. Vai, Gabi. Aí, deixa eu ver, ó, aqui, ó, vai, senhor. Não quero, eu vou deixar lá no... Aí, ele... Obrigado, senhor. Ó, tô, Gabi, sua lanterna. Ah, não dá pra soltar nada assim, então. Gente, eu não vou fugir, velho. A Gabi já tá me falando. Gente, vai você, aponta vocês pro gancho. Será que ele vai matar vocês? Porque eu, ele matou. Eu já apontei no prisão. Ele nem veio comigo que ficou, não. Ele veio aqui comigo, eu tô. Ó, vem comigo, pessoal. Da caralho. Gente... Cara, odeia vocês, Daniela. Que foi, Gabi. Eu adorei esse maluco, velho. Eita, porra. Senhor, eu não acredito nisso. Eu não adorei você, senhor. Ele vai me dar more. Gente, ele vai me dar more. Não acredito. Eu, 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 era tudo brincadeira que eu adeirei você com ele, viu? Gente, abre o post aí, por favor. Claro. Bem, gente. É por isso que ele tava te chamando, né? Hum, que é isso? Pô, eu, porra. Gente, eu...